A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins, vivo e pulsante. Você já reparou como é difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando e reclamando? Você já conheceu alguém assim, que fica do lado reclamando da vida, reclama daquilo, só fala, seu pensamento e suas falas são só sobre coisas ruins? Quando você vai elevando a sua consciência e você entende a importância de você policiar os seus pensamentos, não tem como você ficar perto de pessoas assim. Eu, por exemplo, se eu ficar perto de alguém e alguém começar a se lamentar, cara, me incomoda dramaticamente. Se eu puder sair correndo, eu saio. E se eu ver que é uma pessoa que não quer escutar, não quer aprender, não quer sair daquela situação, é uma pessoa que eu corto o convívio. Não tem como. Por quê? Porque se você entende que a ação gera sentimento, sentimento gera ação e a ação gera resultados proporcionalmente igual ao seu pensamento, se a pessoa vive se lamentando, reclamando, a vida dela será extremamente difícil, porque tudo que você emana, volta. Engraçado que eu já encontrei algumas pessoas assim e que eu já tentei ajudar. E você explica tudo bonitinho para a pessoa, a pessoa diz que entendeu. Mas passa no dia seguinte, a pessoa vai encontrar contigo e lá vem aquelas lamentações, aquelas reclamações. Eu sempre tive uma certa dificuldade em entender por que algumas pessoas agem dessa forma, porque eu, quando comecei a ter consciência da importância dos meus pensamentos e o que deveria mudar, eu fiz um esforço absurdo para poder parar para pensar no que eu estava pensando e corrigir os pensamentos e mudar as minhas atitudes. Por quê? Porque eu queria que meus resultados fossem diferentes. Agora, eu não consigo entender como a pessoa que diz que entende, sabe o que você fala, continua fazendo as mesmas coisas. Eu penso que as pessoas acham que as mudanças vão acontecer por magia. Do nada, vai vir um sentimento bom dentro dela e aí do nada ela vai começar a agir de forma diferente. Ela esquece do que a gente sempre fala aqui, que o maior poder é a decisão. Tudo vem a partir da decisão, do entendimento quanto isso é prejudicial e depois de você tentar corrigir. Tem pessoas que não entendem que o resultado prático da sua vida não vai vir diferente dos pensamentos que você manda. Tudo tem a ver com o pensamento. Tudo está relacionado. Como você acha que essas pessoas, você acha que, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando, lamentando o tempo todo possa ter a sua vida transformada? Ou ela só vai transformar a sua vida, as coisas boas só vão começar a ser manifestadas na vida dela quando ela tiver a consciência que esse pensamento e essa maneira de agir está errada. E ela vai ter que dar um basta nisso. Mesmo que as coisas ainda continuem uma droga, entre aspas, ela vai ter que mudar a disposição mental dela. Aí, com o tempo, automaticamente, o feedback da vida dela, o retorno da vida dela, será proporcionalmente aos novos pensamentos. Lembra, tudo que você pensou, criou. Colapsou, criou. Então, tipo, você pensou, está recebendo. Se você quer um resultado diferente, você vai ter que emanar novos pensamentos e esperar que o resultado desse novo colapso volte como retorno. Porque, às vezes, tem um tempo. Sem contar que a quantidade de antimatéria, de portais negativos, de espírito, de todas as pessoas que te circundam por causa de você ter retroalimentado esse pensamento ruim durante muito tempo, tá? É muito grande. Então, exige-se um esforço muito grande também. Um comprometimento em corrigir os seus pensamentos e a sua maneira de agir. Quero ter ajudado. Gratidão.